Vamos a mais uma limpeza do pé, paciente doce, já tá fechadinhas, olha, bem fechadinhas e vamos fazer toda a limpeza desse pé São umas unhas bem grandinhas porque já estão há um tempo aí sem fazer a limpeza Então elas estão bem grandinhas, vamos fazer toda a remoção das células mortas com a broca de cerâmica As salas aqui elas são vazadas, por isso passa o barulho e as vozes, tá? Deixando vocês cientes que a sala onde eu trabalho ainda é bem vazada E é por isso que passa as conversas das pessoas em volta Entendeu? Toda a unha aqui dele é espessa, tem que fazer aí o desgaste Porque ela tá bem alta e bem virada pra dentro da carne, tá? Tem a necessidade de fazer o desgaste É igual a outra A gente tem que abaixar bem pra facilitar na hora de cortar E sem dizer também pra gente fazer a limpeza, né? Vou dando esse sabãozinho pra poder ajudar aí Só a outra que tava doendo mais, né? Ah, é só a outra que tava doendo mais Ah, sim Já ajuda bem É só a outra que tava doendo mais A outra que tava doendo mais É só a outra que tava doendo mais É só a outra que tá doendo mais Eu não tô aconso, nem o chapato? Uhum hum vai que o pé para a primeira criança vai ir rolando hum Obrigada. A função aqui é o corte, não é a cutícula, tá? Ou se tratar de um paciente com dificuldade de locomoção. Ele também fica só dentro de casa. Sim, tem que trazer ele pra dar um trato, tá certo? Ah, dentro de casa, cabeça parada, mente parada. Aí, aqui pra ele é bom, né? É. Vê as modas. Vê as modas, né? Eu estava conversando com ele, né? É verdade. De vez em quando tem que fazer isso mesmo. É. Dá uns perdidos, né? Pois é. Aí, pelo menos, ele vê as modas, né? Vê as pessoas diferentes. É. Ele até viu que Piabetá cresceu. Ah. É. Agora você vê. Levou um susto. Nossa, Piabetá cresceu. Não, ele levou um susto mesmo. Quando eu falei, olha, meu filho. Você não sai de casa assim, tem que sair da gente diferente. Sim. Não é. E como é que as coisas, as coisas mudam. É verdade. Muda muito, a todo tempo. É, então. Eu converso com ele, eu falo, mas ele não acredita, não. Ah, meu Deus. Ah, Tião. Não, não. Ah, Tião. Ah, Tião. Ah, que foco aqui. Não. É. É, né? Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Aí eu não vou falar o que ele fez. Olha lá, aqui. Ó, aquela esquerda tá vendo. Deu mais trabalho, tá ali. Tá. Já está querido? Onde ela viu a minha casa do gesto? Nessa casa do gesto, ela não entrou longe. É. A casa da minha filha, do meu final, deixou mais neto que ela foi. Neto e neto para dar a neto. Nossa, é verdade. Eu tenho que dar a cara neto. Não, não tem. Eu tenho a cara que eu tinha. Veja. Que valente. Que benção. A gente já está ganhando. Estão a legenda de Bazeleira? É uma família que não. Sim. Sim, mulher. Eu vou te. É. Uma sempre vai tirar outra. É mesmo? A gente tem 7 mulheres, tem um que vai tirar outra. A gente vai tirar outra. A gente já tinha com a lava. É, antigamente era assim. É. Seis homens. Seis homens. Seis homens. Seis homens. É. Seis homens. Seis homens e um homem. Oh, meu Deus. Eles fizeram 7. Nossa. Mentira. Nossa. Com um trabalho. Com um goleiro. Sim. Tem uma corrida só? Só. Ó, hoje tá um desafio muito grande ter um montão, dá não, dá não. É, a pessoa tem que, é, movimentar a mente, ver coisas diferentes, conhecer pessoas diferentes, tem que fazer isso, senão vai mudar, faz parte, né? Estão te dando presente dia dos pais atrasados aí? É, seu Sebastião. Eu vou ir ver que a gente esteja na lista, aí é compartilhando. É, meu? Opa, é. Eu vou ir ver a passagem. Ah. Ah. Hum. E aí Ah. Obrigado.